Olá, que tal fazermos uma receita diferente hoje? E que vai? Carne moída com recheio e acrescentaremos a massa folhada. Essa receita, além de diferente, vai agradar a toda a família, porque vai juntar o crocante da massa e a carne ficará suculenta, além do recheio, é claro. Espero que gostem, fiquem conosco até o final, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem e vamos lá? Música Nesta receita, eu vou estar usando 1 kg de carne moída, estou usando a carne A100, mas pode ser o patinho, o colchão mole ou a carne de sua preferência. E vamos começar pelos temperos da carne moída. Eu vou estar usando 3 dentes de alho, já moído, Música Uma cebola ralada, Música Uma colher cheia de salsinha desidratada, Música Sal, a gosto, Música Pimenta do reino, também a gosto, Música Gengibre em pó, Dá mais ou menos uma meia colher, Música Açafrão, Dá uma meia colher, mas isso tudo é a gosto, Música E aí nós vamos, E por último, nós vamos acrescentar meia xícara de farinha de rosca, Pode também ser pão picado, E também eu vou adicionar nesse tempero, Uma colher de shoyu, Ou molho inglês, de sua preferência. Vamos dar uma mexida na carne, Mas não haverá como, Vamos ter que colocar mesmo a mão na massa. Música Eu também vou adicionar Junto ao tempero da carne, O sumo de um limão, Isso faz com que a carne, Ela fique mais macia, No cozimento. Música Agora nós vamos utilizar um filme, Plástico, E vamos, Como eu fiz um quilo, Eu vou separar em dois pedaços, Então, eu vou separar metade da massa, Da carne, Já temperada, E nós vamos, Abri-la, Em cima, Do plástico. Vamos distribuir bem, Nesse formato retangular, A carne. Agora nós vamos preencher com o recheio, E eu vou utilizar para esse recheio, Fatias de presunto, E depois, Mais uma camada de fatia, De mussarela. Isso é opcional, Pode colocar o recheio que desejar, E pode colocar quantas quantidades, De camadas desejarem também. E agora nós vamos começar a enrolar a lateral, E é só pegar a ponta, Dá uma pequena dobrada, Inicialmente, E acompanhando com o filme, Abre o filme, E enrolamos, Novamente, Abre novamente o filme, E repetimos, Até o final. Próxima etapa, Agora nossa, É abrirmos a massa folhada, Essa massa você pode encontrar, Em qualquer supermercado, E aí nós vamos pegar, O nosso, Nossa carne, Vou primeiro cortar, Que eu já deveria ter cortado, A massa, E agora a gente volta, Tenta desembrulhar a carne, O ideal para manuseio, Dessa massa, É ela estar bem gelada, No meu caso, Tirei um pouquinho antes, E ela já desgelou, Mas tudo bem, Fica mais difícil, De manuseá-la, Mas dá certo no final, Depois, É só levarmos, O nosso rocambole, A uma forma, E caiba, Nesse caso, Eu estou usando, Uma retangular, Junto com a outra parte, Da carne, Que eu também, Separei em duas partes, E é só dobrarmos, Os cantos, Para que ela não venha, Abrir, E não haverá necessidade, De untar a forma, E depois, Só vamos fazer, Pequenos cortes, Em cima, Para que, Quando ela estiver em cozimento, A massa não forme bolhas, E agora, Com um pincel, Uma gema, E um pouquinho de shoyu, Nós vamos misturar bem, E vamos passar, Em cima, Da nossa, Massa, Do nosso rocambole, Todinho, Antes de levá-lo ao forno, E é sempre bom, Já deixar, O fogo pré-aquecido, A 180 graus, Enquanto, Vai se fazendo, O preparo do rocambole, E levamos ao forno, Por 30 minutos, Após o cozimento, A minha massa, O que está fina, Acabou até se abrindo, Mas olha gente, Como que ficou, Ficou espetacular, Espero que tenham gostado, De mais esta receita, Não deixam, De se inscrever no canal, Acione o sininho, Para notificações, Deixe seu like, Compartilhe com seus amigos, E até o próximo vídeo, Até lá, E até o próximo vídeo,